Ai, que fácil! Deu! Para de tu mexer, mãe! Ai, meu Deus! Ai, eu caí junto! Checkpoint! Vai! Vai, vai, vai! Para, para, para! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai morrer! Para, para, para! Vai reto, vai reto! Vai reto? Você tá virando por quê? Você tá virando por quê? E depois de levar o vidro com a minha mãe, eu vou passar 24 horas com ela! Nossa, que legal, Ni! Tô super animada! Você achou isso legal, mãe? Eu tô pendurada numa... Qual é o nome disso? Corrente! Corrente, meu Deus! Vem, vem, vem! Olha isso, gente! Olha isso, Ni! Ai, mãe, não gostei! Calma, calma, você tá indo tão rápido, deixa eu dormir, tô com sono, não! O que é isso aqui? Segure! Ai! Você quer me matar? Ai, eu tô puxando! Meu Deus! Ai, eu sou azul, beleza! Vamos lá, galera! Nicole, vai devagar! Que que é isso, Ni? Não! Você caiu na fase mais fácil que tem, pessoal! Você demorou aí, mãe? Eu sou o vermelho, eu queria ser o azul, mas tudo bem! Tá! Vamos devagar, Ni! Uhum, tô indo, vai! Vamos, vamos! Isso, vai indo! Aê! Boa! Deixa eu ver... Ah, nossa, que bom que a gente não se bate, né? Nossa, tá verdade, Ni! Isso é bom, galera! Ni, eu tenho uma notícia boa e ruim! Que notícia? Qual que você quer ouvir primeiro? Ah, eu quero ouvir a ruim! A ruim? É que eu sou muito noob em pular nessas coisas aqui, ó, galera! Ai, qual que é a boa? A boa é que a gente tá grudada! Ai! Não! Ai, meu Deus! O que aconteceu? Ni, foi sua culpa! Mas como é que eu caí, gente? Foi sua culpa, Nicole! Mas qual que é a notícia boa? Eu não escutei! A notícia boa é que você vai passar 24 horas comigo! Ai, que medo! Como assim, que medo, Nicole? Eu não sei se isso é muito bom, não! Como é que a gente vai no banheiro? Ah, Ni, então! Tem um problema, né? Tá, aqui, Ni, a gente tem que ir devagar! Pula, Ni! Pulei! Opa! Vai, Ni! Tá dando certo, galerinha! Deu, hein! Ó, aqui é checkpoint! Checkpoint! Ai, a gente ganhou dinheiro! Ai, adorei! No outro não tinha checkpoint! Ah, verdade! Aê! Vai, pula, Ni! Muito easy! Por enquanto tá muito fácil, galera! 99 metros! Ó, checkpoint! De novo! Ó, muito facinho agora! Gente, será que vai ficando mais difícil, Ni? Vou puxar você! Vou puxar você! Não, Ni! Não puxa, não puxa! Devagar! Vem, Nicole! Vem, Nicole! Vem! Vem! Devagar o quê, mãe? Vai, pula! Pula, Nicole! Devagar, Nicole! Tá ventando, Ni! Ah! Ai, meu Deus! Não! Deixa eu tentar te puxar! Peraí, deixa eu ver! Vai! Tenta me puxar! Ani! Cai junto! Vem! Devagar, devagar, Nicole! O segredo é... O que que é isso? Ani! Vai dar ruim! Pera, Nicole! Não, vai dar ruim! Ai, 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 ai! Aê! Pronto! Gente, vai dar ruim! Peraí, deixa eu ver aqui! Aí, pronto! Vamos! Vai devagar, devagar! Aí, boa! Pra cá! Vai de novo! Vai, vai você primeiro! É que se eu cair, a culpa vai ser minha, né, Ni? Vai! Vai, eu vou ficar brava com você, mãe! Vai! Ah, não, gente! Aê, foi, Ni! Passei! Vem! Pronto! E agora? Ué, não, 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 não! Não pula! Ah, você vai passar primeiro! Tá, peraí, eu peguei o checkpoint! Puxei você! Meu Deus! Pera, pera, eu tô grudando! Ai, o que que é isso? Ai! Aê! Aê! Ah, agora vai! Agora deu certo! Tá, e agora? Pula, pula! Ah, tá, é eu, né? Uhum! Gente, você pegou o checkpoint? Eu peguei, Ni! Ah, mas eu voltei, Nicole! Puxa! Vai! Tô tentando! Aê! Foi! Ai, oi, oi! Ai, meu Deus! Para de puxar! Vem pra cá, Nicole! Fica bem aqui no cantinho! Aí, foi! Pronto, pessoal! Vou te puxar, Ni! Aê, boa! Pega o checkpoint logo! Aqui não tem checkpoint, Ni! Não tem, galera! Ai, meu Deus! Vem, Nicole! Vem, Nicole! Eu não tô conseguindo ser puxada! Vem, Ni! Vem, Ni! Tá quase! Consegui! Aê! Aê! Ai, meu Deus! O que que é isso? Que susto! Ai, tá! Calma, fica aí! Tá, vou ficar bem aqui! Ai, tá me puxando! Ai, eu vou cair! Para! O que que é isso? Eu caí! Tem como eu te puxar, velho? Puxa de novo! Vem! Vem, Nicole! Nossa, gente! Mas isso aqui, ele não puxa, não! Olha isso! Tá vindo? Não, vai, puxa de novo! Vou puxar! Ah, tem que ser puxada pra cá, ó! Mais fácil! Pronto! Pronto! Mãe, como é que você fez? Você puxou eu ali, tipo... Eu puxei e soltei, Ni! Que isso! Ah! De primeira? Que isso! Segunda, na verdade! Nossa, pensei que você tinha me pegado no corpo! Ai, não, 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 não! Me solta! Peraí, peraí! Me solta! Tem que esperar o tempo! Aê, pronto! Aê! É você agora! Eu quase pulei! Que susto! Vai você agora! Ai, gente! Isso aqui tá ficando difícil, galera! Gente, não tem checkpoint! Peraí, Ni! Eu tenho que subir mais um pouco, galera! Me puxa! Vem, Ni! Estou indo! Vem, Ni! Corre! Mãe, olha o tanto de coisa que tem! Pronto! Aê! Foi, foi! Agora sou eu! Tá! Tá dando certo, galera! Espera! Vai me puxar, Ni! Vai me puxar! Tá, vai, vamos! Não! Ai, que fácil! Deu! Deu! Ai, para de mexer, mãe! Ai, meu Deus! Ah! O que é isso? Ai, eu caí junto! Ai, não, 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 não! Eu caí junto, mãe! Não! Fala sério, sério! Fala sério, sério! Ah, não, não, não! Meu Deus! Você tá me empurrando! Não! Você tá me jogando, Ni! Vem, Nicole! Eita! Ui, caí! Ai, meu Deus! Nossa, a gente pensou que eu me ia cair! Vem, Nicole! Estou indo, mãe! Vem, Ni! Ai, buguei! Bugou? Não, pera! Tá, vou puxar de novo, galera! Puxo de novo! Consegui! Uuuh! Aê, boa! O que é esse botão aqui? Ah, tá! Fica aí, fica aí, fica aí! Tá! Ah, tá! Fica no botão! Aham! Ok, agora eu vou ficar no botão! Tá, agora eu passo, galera! O que é isso? O que é isso, Ni? Você soltou o botão? Ah, era pra eu te puxar, eu acho! Não consegue me puxar agora, Ni? Não consigo! Ah, tá! É porque era pra eu te puxar, né? Aham! Mas tudo bem, vai! Aê! Aê! Isso! Agora você fica no botão! Ai, meu Deus, quase caiu! Vai, Ni! Tá, ok! Agora eu vou... E checkpoint! Aê! Vai! Gente, eu esqueço que dá pra puxar, galera! Eu me assusto, Nicole! Ainda bem que não me puxa junto, né? Ui, o que é isso? O que é isso? Pulo de peixe? Foi, foi, Nicole! Mãe, para de se mexer! Ai, eu tô ansiosa! A mãe fica dando um pulo, gente! Aê! Checkpoint! Isso! E, pessoal, depois da Nicole ser puxada, agora a gente vai andar de bicicleta juntas, galera! Oba! Eu quero ser o azul, vai! Azul? Tá, eu vou ser o vermelho, galera! Oba! Pronto! Nível iniciante, Ni! Ah, peraí! Você vai ser o motorista! Sério? Ixi, mas eu não sei andar de bicicleta! Ah, não, pera! Ah, não, a gente anda juntas! É! E eu viro, entendeu? Ai, que massa, galera! Gostei disso aqui, Ni! Vai, vai! Pega o dinheirinho, Nicole! Isso! Para, para, para! É você que tem que parar! Ah, foi! Foi! Ah! Ai, meu Deus! E agora? Tem como você dar o S, hein? Não, não dá, Ni! Ah, não! Fala sério, gente! Então eu vou virar para a morte! Ah, não! A Nicole já aceitou a morte, né, galera? Eu aceitei a morte, eu virei para a morte! Tá, a gente estava treinando, né, Ni? É, a gente só estava treinando! Ah, tem que voltar para o lobby! Vamos lá, galera! Bora! Beleza, Ni! Preparada? Sim! Vamos lá! Boa sorte! Boa sorte! Vai, vai, vai! Que devagardeza! O que você está fazendo, Nicole? Você está... Mãe, você está louca! Vai, vai, vai! Nicole, é para você virar, Nicole! Não, mas... Ué, mas eu estava... Sei lá! Vai, vai, vai! Tá, aí vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Para, 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 para! Ai, ai! Conseguimos! Tá, agora vira! Não vá muito rápido e vai... Não vai muito rápido, Ni! Vai freando, galera! Vai, 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 vai! Estou esperando! Pera, eu tenho... Vai freando! O que que freia? É você! Eu freio aonde? É no S! Não, isso aqui não está freando, não, Ni! Mãe, você tem que clicar no S! Tá, vai, vai, vai! Cuidado com os picos, Ni! Ah! Eita, corre! Não, não, não! Para, 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 para! Volta, 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 volta! Não! Não é eu que... É eu que volto! Vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não para! Isso, para, para, para! Para, para, para! Tem que apertar o botão! Tá, a gente tem que chegar mais perto! Mãe, o que foi isso? Ah, a gente volta aqui, Ni! Ah, fala sério! É, fala sério, pessoal! Eita, meu Deus! Volta, volta, volta! Tá, e quando eles negociar, você vai! Tá, beleza! Negociar! Vai, 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 vai! Ah, tem vez que eu esqueço que eu tenho que ir! Volta! Mãe, meu Deus, pensei que estava perto! Tá! Pera aí! Ai, quase consegui! Pera, pera, pera! Pera! Isso! Vai, vai reto, vai reto! Para, para, para! Ui! Vai, vai, vai! Pera aí, Ni! Vai, vai! Meu Deus! Ela não sabe nem falar! Eu tô... Ah! O que que foi isso? Meu Deus, galera! Vai devagar! Gente, devagar, Ni! Ah, para, para, para! Ai, meu Deus! Não vai falando para! Vai, 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 vai! Não, não vai, Ni! Não dá tempo! Vai, 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 vai! Para, para, para! Eu vou falar para isso aí, mas tá bom! Não, não dá tempo, gente! Aê! Ah! Ah, não! Tá, eu vou seguir as suas ordens, Nicole! Isso! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Para, 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 para! Nossa! Vai, vai, vai! Ah! Para, para, para! Ah, viu, viu! Ah! Vai, vira! Pera, eu vou voltar, Ni! Mais um pouquinho! Vai, vira! Ai! Gente, não tá dando certo pra virar! Vai dar S, S, S! Pera! Eu vou bater ali no laser! Isso, agora vai! Vai! Mais um pouquinho! Acho que dá, né? Isso! Acho que dá, né, galera? Vai, vai, vai! Pode ir! Ai, meu Deus! Aí! Nossa, nova skin desbloqueada! Gente, olha as armadilhas, galera! Tá aí, evite os machados! Isso aqui parece fácil, Ni! Não, não para, não para, não para! Nossa! Ficou tudo! Foi, foi bem, vai! Vai! Eu tô pegando o jeito, galera! Tá pegando o jeito! Não tá sendo tão difícil! Eu só esperando a mãe! Vira ao contrário! Aê, foi, foi! Vira ao contrário! Aê, boa, Nicole! Meu Deus! A gente é uma ótima equipe! Bora, mãe! Ah! Ni, você tá virando ao contrário! Mas eu tenho que virar assim! Será? Mãe, tem que dar... Aê, aê! Vira assim! Isso, vai virando assim! Mãe, para, para! Mãe, para aí! Ai, para! Vamos ficar reta! Agora dá S! Mas eu tô indo, Ni! Vai! S! Volta! Tá, ó, vai! Vamos retinho! Não, acho que tem que ir virando, galera! Eu tô virando! Vai, vira, 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 vira! Ai, meu Deus! Pera! Pode ir, mãe! Não, pode ir nada! Meu Deus do céu! Aqui não freia direito, Ni! Ai! Vai, vai, vai! Vai morrer! Para, 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 para! Não, agora vai ficar difícil de me dar! Ah, não! Era melhor ter descido com tudo, Ni! Uhum! E agora? Pera, eu tenho uma tática, Ni! Eu vou pra frente e você vai virando, pode ser? Uhum! Não tá no certo, não! Vai, agora eu vou... Ah, não! Vai, Ni, vai! Vai! Ah! Vai, vai, vai! Vira, vira! Vira! Mãe, anda! Por que você não tá... Mãe, a gente morreu! Não, a gente vai morrer! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Para, 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 para! A bicicleta não tá freando! Vai, parou! Vai, 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 vai! Vai, vai! Consegui! Para, para, para! Meu Deus! Vai, vai, vai! Corre! Corre! E agora? Tem que apertar o botão ali! Vai, 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 vai! Vira, 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 bicicleta! Vai, bora, bora! Vai ao contrário, vai ao contrário! É isso que eu tô tentando fazer! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Correta, correta, correta! Não! 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 Pera! Travamos! Gente, que difícil, pessoal! É impossível, não vai dar certo! Ah, não! Pessoal, e agora? Vai ter que dar reset, eu vou dar reset! Tá, beleza, vamos lá! Pessoal, conseguimos! Conseguimos por trás, gente! É, galera, demorou um pouquinho! Que coisa horrível! É, difícil! Para! Nhi, você... Você me assustou! A mãe tá indo pra morte ali! Mãe! Tá vendo? Gente, tá dando certo! Gente, é o gelo, Nhi! É o gelo! O gelo escorrega, galera! Tô tentando aí! É o gelo, Nicole! Mais um pouquinho! Acho que agora vai, né? Não vai! Vira ao contrário, Nhi! Tem que ser desse jeito, mãe! Não, eu acho que tem que ser do outro jeito, Nhi! Não, não tem que ser! Tá vendo? Olha o que você fez, mãe! Como é que uma pessoa joga sem Robux? Ou ela é muito boa, ou a gente é muito ruim, Nhi! O que você acha? Ah, eu acho que você que é ruim! Não, eu acho que você que é ruim, Nicole! Bora, bora, bora! Ui, meu Deus do céu, mãe! Para, para, para! 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 Depois, você vai... Peraí! Ah, não tem... Não pode ir reto! Não pode ir reto! Ui! Nossa, escorrega, Nicole! Vai, 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 vai! Aê! Deserto! Finalmente! Boa! A gente tá no deserto agora, galera! Tá, aqui parece fácil! Só ir reto, né, Nhi? É! Vai virando! Vai reto, vai reto! Não, eu vou pra cá, ó, galera! O que você tá fazendo? Não sei! Vai reto, vai, vai! Pera! Ai, meu Deus! Paciência agora, vai, vai! Vai, vai, vai! Ué, o que que é isso? Ai, gente! Eu encostei aonde, Nhi? Eu agora! Tinha que ser sua culpa, né, Nicole? Tinha que ser você, né, mãe? Tinha que ser você, né, Nicole? Você tinha que estar aqui pra atrapalhar, né, mãe? Você não sabe eu dar de bicicleta, não! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Pronto! Ufa, finalmente, Nhi! Finalmente você me escutou, Nicole! Eu não fiz nada, não! Vai! Vai, 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 vai! Para! Para! Eu esqueço que é eu que tô comandando! Ó, Nhi, cuidado! A ponte pode entrar em colapso! Mãe, eu tenho que ir bem rápido, eu acho! Vai, vai, bem rápido! Preparada, Nhi? Peraí, sim! Gente, deixa o like aí e se inscreva no canal pra gente conseguir! Vai, galera, ajuda a gente! Deixa o like! 5, 4, 3, 2, 1! Fogo! Vai, Nicole! Eita! Meu Deus! Meu Deus! Tantã, para, 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 para! Nossa! Eita, foi bem rápido! Nossa, Nhi, foi rápido agora, galera! Ah, isso aqui é fácil! Aê! Pode ir, vai devagarzinho! Devagar! Isso! Aê! Aê! Para! Nicole! Você não tinha como colocar o seu pescoço pra trás? Vai reto, vai reto! Vai reto? Você tá virando por quê? Você tá virando por quê? Fiquei pensando que não ia dar certo! Nhi, fala sério, Nicole! Falando pra mãe reto! Vai reto? Vai reto agora! Vai reto agora! Vai reto mesmo? Nicole! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vira, vira, vira! Dá ré, dá ré! Por que a mãe não deu ré? A gente vai cair! Vai, vai, W! Meu Deus, a gente vai cair! W, W! Não é ré! W! W! Ah, não, não tá indo! Ah, a gente ficou bugada aqui nessa parte, ó! Não, 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 não! Não, 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 não! Gente, desisto! Tchau! Eu virei pra morte, eu desisto! Tchau! Adeus, eu vou embora! Tchau, gente!